Bom dia a todos, é para nós uma imensa satisfação receber o Presidente da República do Peru em visita oficial a Portugal. Saúde o Presidente do Peru e toda a comitiva do Acompanha. As relações políticas entre os nossos dois países são extremas. Existem relações históricas e realizadas entre Portugal e o Peru. Foi em 1853 que foi assinado o primeiro Tratado de Comércio entre Portugal e o Peru. A América Latina é uma prioridade das relações externas de Portugal. O Peru é um parceiro incontumável de Portugal. Queremos reforçar as relações políticas, económicas e culturais com o Peru. Daí a importância que atribuímos a esta visita do Presidente Mala a Portugal. As empresas portuguesas têm vindo a restar uma presença crescente nas relações comerciais e de investimento com o Peru. Em particular nas áreas das infraestruturas e na área farmacêutica. Há empresas portuguesas a atuar no Peru há mais de 20 anos. E nos tempos que correm, os empresários portugueses estão bem conscientes que a economia do Peru é uma das mais dinâmicas da América Latina. Seremos muito bem que o Peru tem a gestar uma taxa de crescimento económico muito elevada das mais elevadas do mundo. E por isso há hoje em Portugal um interesse muito forte da parte dos empresários portugueses para reforçar as relações de comércio e as relações de investimento. E nesse sentido, consideramos da maior importância o acordo que vai ser assinado esta tarde para evitar a dupla tributação. For possível nos últimos dias concluir as negociações e estamos convictos de que esse acordo reforçará os falços entre os empresários portugueses e os empresários do Peru. Tal como consideramos a maior importância o acordo comercial que cria uma zona de comércio livre entre a União Europeia e o Peru. Este acordo irá em breve ser aprovado, assim esperamos, no Parlamento Europeu. O relator do Parlamento Europeu é um deputado português. Portugal apoiou muito fortemente este acordo entre a União Europeia e o Peru, tal como é o acordo entre a União Europeia e a Colômbia. Para além das relações económicas, atribuímos importância à cooperação em outras áreas, como é o caso do turismo. Aqui temos a ocasião de falar das potencialidades turísticas do Peru e falar também da experiência portuguesa no setor do turismo. Portugal recebe, certamente, 14 milhões de turistas por ano quando tem uma população de 10 milhões de habitantes. Existem empresas turísticas muito fortes do nosso país ou a operar já na América Latina e estou certo que procurarão aproveitar as grandes potencialidades turísticas do Peru. Por outro lado, queremos reforçar as relações culturais entre os dois países. Queremos que os nossos espaços pudessem melhorar as potencialidades culturais e humanas dos dois países. E, por isso, nós faremos tudo aquilo que tiveram ao nosso alcance para reforçar as relações culturais entre o Portugal e o Peru. Considero que esta visita do Presidente Mala permitirá dar-lhe só para a influência nas relações entre os nossos dois países. Foi por isso que, com imensa satisfação, que o acolhemos hoje aqui. E, falámos sobre as nossas relações bilaterais, falámos também sobre as potencialidades da América Latina e prestámos uma atenção particular A nova associação voltada pelo Pacífico, constituída pelo Peru, no Chile, pela Colômbia e pelo México. Uma zona de grande potencialidade com a qual Portugal quer manter uma relação comunista. Muito obrigada, Sr. Presidente, dê-lhe as boas-vindas, quero que se sinta em Portugal como se tivesse a sua própria terra. Digo, na sequência daqui do convite que me gerou, eu tenho também a solução de um dia, de um dia, de um dia, de um dia. Obrigado, Sr. Presidente, dê-lhe as boas-vindas, quero que se sinta em Portugal, este ano com 159 anos de início da relação entre dois países que têm economias complementares. E, dentro de nossa relação política, eu quero resaltar que o ano passado, vim ao Perú, o primeiro ministro de Portugal, com uma delegação muito importante de empresários, e me fizeram uma invitação para vir à Portugal. Quero señalar que minha presença aqui é uma presença que não se havia feito nas últimas cinco décadas de um presidente do Perú em visita oficial a Portugal. Essa é uma mostra da voluntade política que tem o Perú para avançar junto com o povo de Portugal, em que o que é integração política, econômica, comercial e privada. Portugal é um país com história, um país com uma grande história, e o Perú também. Somos países que têm dado civilização, cultura ao mundo, e acho que isso deve permitir que nós iremos juntos, seguindo esta história. E, no tema das relações econômicas e comerciales, o dia a dia de dia, nós vamos obteir os acordos importantes que vão permitir optimizar a participação das empresas portuguesas e empresas peruanas de maneira conjunta em ambos os casos. A eliminação da dor de tributação, ou a inclusão das empresas portuguesas portuguesas e dos países na lista de alta vigilância sanitária, é importante para as empresas portuguesas. Assim mesmo, temos interesse em que podamos melhorar nossa relação educativa através das becas, através da investigação científica e tecnológica, que é um ponto de interesse do Perú. Assim mesmo, o Perú, se constituiu hoje em dia como uma plataforma de oportunidades para o ingresso de inversões em América Latina, da a boa performance que hoje em dia tem a economia peruana, e que se integra a bloques importantes como a Aliança do Pacífico, onde conjugam as economias mais dinâmicas da América, México, Colombia, Chile e Perú, ou a participação do Perú no Foro Asia-Pacífico e no Acordo Transpacífico, onde importamos economias do mundo. Isso, se em isso podemos servir de puente para que Portugal possa relacionarse também com outras economias, pois, em boa hora, o faremos com todo o gosto. Também queria señalar que, efetivamente, Sr. Presidente, é minha primeira vez que vengo a Portugal, e que é maravilhoso. Eu acho que, com a cifra que você achava, dos 14 milhões de turistas que vêm a Portugal e que excedem a Portugal, eu acho que o Perú tem que aprender de Portugal a boa gestão dos serviços e a puente de valor do país para o turismo. Nós também temos importantes monumentos que mostraram, como Machu Picchu, que foi declarada o patrimônio cultural da humanidade e uma das maravilhas do mundo. E também, recentemente, a Amazonia foi declarada uma das maravilhas do mundo. Assim que, temos muito que aprender de Portugal no tema da gestão, da boa gestão dos serviços e a puente de valor de lo mejor que temos em nossos países para que os cidadãos de outros países venham a conoscer. E por isso, temos feito a invitação para que, em algum momento de gestão, poder visitar também o Perú. Será um honor para nós receber a um representante de Portugal, do Perú, o presidente Aníbal Cabalos, que é um amigo do Perú. E, por último, agradecer-lhe a hospitalidade que nos han dado. e acho que, a partir de agora, podemos falar do reforçamento das relações bilaterais que temos que trabalhar. Perú tem interesse em que se conclua positivamente o acordo comercial multipartas com a União Europeia, que já está em sua etapa final. E acho que isso também vai ajudar a melhorar as relações, não somente com toda a Europa, mas em particular também com Portugal. Senhor presidente Aníbal Cabalos, amigo do Perú, estou muito agradecido por estar aqui. Obrigado. Obrigado.